O presidente Bolsonaro promove uma super live de 22 horas com a participação de muitas personalidades como Neymar, Sérgio Moro, Silas Malafaia, Karina Bach, Gustavo Lima e muitos outros apoiadores que num revezamento estão discutindo temas importantes para a campanha. Monarque e Nicolas Ferreira, ao vivo, acabam discutindo ao entrarem no tema da censura. Essa pauta da censura, você acha que isso ajudou, pesou a favor do Bolsonaro, essa censura, principalmente ao Brasil Paralelo, Jovem Pan e etc? Sim. Primeiro, obrigado pelo convite. Vai ser suave aqui, o clima não vai aumentar não. Já vem anestesiado, fala aí. Eu acho que é importante eu dizer que eu estou aqui não é porque eu apoio o Bolsonaro ou por coisa do tipo. Eu estou aqui por um motivo apenas. O que está acontecendo agora no Brasil, com a censura do TSE e do STF, isso é inaceitável. É inaceitável. As pessoas parecem que o Brasil está tão anestesiado com tanta, desculpa o palavreado, mas com tanta merda que acontece, que eles esqueceram de perceber que o STF está ignorando a Constituição, está tomando decisões para censurar veículos de imprensa. Isso não é brincadeira, mano. Isso é Brasil, é só no Brasil, em Cuba, Venezuela, China e olha lá. Sim, isso aí é um grave atentado contra a democracia. Não importa se está censurando o Bolsonaro, se você não gosta do Bolsonaro. Ou se estiver censurando a esquerda e você não gosta da esquerda. Não importa. Quando a porta da censura abre, é uma porta que vai atingir todo mundo e é uma porta que acaba com a democracia. Porque é o processo de se implementar uma ditadura. Se você quer implementar uma ditadura, o que você faz? Qual é a primeira liberdade que você vai tirar? É a dispressão. Porque aí todas as vezes que você tirar todas as outras liberdades que você quer tirar numa ditadura, você tendo calado as pessoas, elas não vão poder reclamar. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que se o Lula for eleito, essa pode ficar sendo marcada como a última eleição em que se pode criticar um presidente? Olha, eu tenho sérios receios do Lula ser eleito, cara. Porque é evidente que o grupo político do TSE e do STF está favorecendo o Lula sim. Eles dão uma censurada no Lula também? Dão, deram. Inclusive a pedido da campanha de vocês que eu acho um erro. Já critiquei já e não é porque eu estou aqui que eu vou deixar de criticar. Mas é evidente que o foco é para apoiar a campanha do Lula. Quando eles retiram na reta final das eleições mais de 116 vinculações de propaganda, inserções na TV, eles estão claramente colocando o dedo na balança da eleição. E estão favorecendo um candidato em detrimento ao outro. Então, se o Lula ganhar, é o candidato que esse sistema, que ele está passando por cima da Constituição e censurando pessoas, censurando previamente o que é pior, censurando palavras... O documentário do Brasil Paralelo nem saiu, não é isso que você está falando? O documentário do Brasil Paralelo que nem saiu ainda. Isso e na Jovem Pan. Eles nem viram. É que antigamente era assim, né? Como é que funciona a censura? Você vê algo, você tem o poder para tirar aquilo dali do ar e essa pessoa, de maneira autoritária, um ditador, faz isso e tira do ar. Agora, iniciou-se a era do que as pessoas nem vêm e já tiram do ar. Eu falo, meu Deus do céu, estão lendo o pensamento. Fala, Nicolás. É o seguinte, concordo aí com o Monark e quero só fazer aqui um adendo. Não dá, muitas vezes, Monark, para a gente poder colocar como se fosse duas moedas, dois lados da mesma moeda. Por quê? Quando você olha o que aconteceu, por exemplo, com os Janones, eles fizeram ali um dia inteiro, de ataques coordenados, com perfis verificados, com imprensa junto, me atacando com o vídeo que era real, mas que não era eu, inclusive criando homossexualidade fake para poder atacar o opositor, sendo eles mesmos que dizem aí ser os defensores do LGBT. Então a gente sabe que é mentira, mas se fosse uma verdade, eles de fato estariam fazendo uma homofobia. Deixamos bem claro. Então o que eles estão fazendo, todos os dias postando, Bolsonaro vai acabar com o SUS, Bolsonaro vai acabar com o Auxílio Brasil, Bolsonaro vai reduzir o salário mínimo. Isso daí, o impacto que gera nas pessoas, não há que se comparar, por exemplo, com o vídeo que eu fiz e que a equipe do Lula mandou tirar, que já tinha 31 bilhões de visualizações só no meu Instagram, que eu falei coisas que são possíveis de acontecer vendo aquilo que está em volta. Eu falei da liberdade religiosa que está sendo suprimida, falei com relação à legalização das drogas, falei com relação à regulamentação da mídia, tudo isso o Lula já disse ou os amigos dele que estão em volta dele já disseram. Então assim, não há, sabe, eu acho que é uma guerra meio assimétrica. Os caras estão calando de um lado, previamente, inclusive, por exemplo, o Brasil Paralelo, e o que, por exemplo, o pessoal do presidente fez, foi não colocar como se, ah, vocês vão fazer, nós vamos fazer também. Foi que, olha, a gente está entrando no ringue com a luva de boxe e o opositor está vindo com a faca, está com um soco inglês e a gente está pedindo tempo para poder respirar e está sendo colocado como se a gente estivesse usando a mesma arma que eles. Você está entendendo? Eu entendo, mas o ponto é o seguinte, todas as vezes que vocês usam o TSE para calar alguém, independente se ele realmente está mentindo e é fake news ou não, o que vocês estão fazendo é validando o poder de censura do TSE e dando forças para eles. Porque aí eu vou ali e defendo vocês na internet, falando assim, pô, os bolsonaristas estão sobrando censura, isso aqui é errado. Aí vem um esquerdista e o que ele me manda para mim? É, mas eles também estão censurando a esquerda. Então, isso que vocês estão achando que vocês estão equiparando as armas, e vocês estão mandando mais armas ainda para eles. Não, 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 mas eu vou discordar de você. Mais uma vez, o que o Nicolas está falando é o seguinte, quando o esquerdista fala o seguinte, ah, o bolsonarista está me censurando. Está censurando o quê? Está censurando um cara que estão falando que o Nicolas está fazendo um porno, cara. Mas a censura é errada de todas as formas. Não importa se é contra o seu inimigo ou contra o seu amigo. Censura não é legal. ...eterno, eu entendo o seu ponto, e eu acredito também que as pessoas saibam também o seu ponto, com questão da liberdade, inclusive a própria liberdade de expressão. Eu também acredito que sempre o cerceamento da liberdade é mais perigoso do que, digamos assim, a própria censura. Agora, o que a gente não pode deixar de deixar claro aqui para as pessoas é o seguinte, essa guerra que a gente está vivendo, ela é assimétrica. Eles possuem uma máquina de mentiras, 24 horas que é a grande mídia. Eles possuem os tribunais, que não é simplesmente uma questão de conhecimento jurídico, mas sim de relacionamento jurídico. Eles possuem os influenciadores, pelo menos ali a classe artística. Eles possuem 60 milhões de fundo eleitoral. Então, assim, é uma guerra onde o que está em jogo é muito grande. é o país inteiro. Então, se a gente não puder fazer um mínimo, não da mesma arma que eles estão usando, mas se não puder pelo menos falar, ei, eles estão mentindo sobre nós, a gente vai poder fazer o quê? Porque o mal também, e a mentira, quando ela não é também denunciada e colocada, a gente vai estar dando força para eles. Olha o que eles fizeram comigo. Quanto que eu cheguei em algum filme pornô sobre algum opositor meu só por conta de embate político. Então, olha só, isso foi. Eu já tinha ganhado as eleições, mas e se isso é feito um dia antes das minhas eleições? E se eu não consigo desmentir essa mentira? Porque para plantar uma mentira, é rápido, só que para desmentir ela, talvez demore um tempo. Talvez eu precise achar qual o vídeo que é. As pessoas precisam ver que não sou eu. Então, olha só, eu poderia ser muito prejudicado com isso. E olha o quanto que eles estão prejudicando a campanha do presidente Bolsonaro com mentiras. E são mentiras, assim, descabíveis. Uma coisa é a gente falar algo que possa ser, assim, questionado. Será que o Lula realmente vai legalizar as drogas? Será que o Lula realmente vai fechar a igreja? Será que o Lula realmente vai legalizar o aborto? Agora, uma outra coisa é os caras espalharem que ele vai, igual uma, sei lá, qualquer jornalista, ele vai acabar com o SUS. Ninguém mais vai ter atendimento no Brasil. Isso é proporcional. Se o argumento é que isso é errado, eu concordo com você. É óbvio que é errado. Se o argumento é que eles estão jogando sujo, eu concordo com vocês. Eles estão jogando sujo. Agora, o que eu estou discutindo aqui é a solução. A solução não deve ser censura. A solução pode ser uma retratação do Janones. Mas a liberdade de expressão é um valor, que a gente não sacrifica em hipótese alguma. Você não sacrifica. Toda vez que você deixa, você fala para o Estado, Estado, você agora tem o poder de decidir o que é verdade e o que é mentira, o que é o discurso certo e o que é o discurso errado. Se você dá este poder ao Estado, ele vai ser usado contra você. E está sendo usado contra vocês. A questão é, quando vocês entram nessa de querer censurar os outros, mesmo que vocês se sintam justificados, vocês estão dando um tiro no pé e aumentando o poder do TSE e validando para a sociedade que ele deve ter esse poder, quando ele não deveria estar fazendo isso, quando, na verdade, as ações do TSE estão sendo a revalia da Constituição, ignorando a Constituição, o que é um crime gravíssimo e que não é possível, que não está fazendo as pessoas. Monarca, a gente, por exemplo, a gente nunca pediu a derrubada do perfil do Janones, por mais besteiras que eles falem. Os advogados do PT, não. Eles pediram a derrubada, sei lá, 34 inicialmente perfis. Eu estou conseguindo compreender o que você está falando. Eu também gosto muito da linha. Já vou chamar o Minotouro já rapidinho. Eu gosto muito... É que o assunto aqui é quente. Eu também acredito que a verdade é o melhor remédio para qualquer tipo de mentira. Enfim, o Nicolas estava comentando que ia continuar, Nicolas. É só para finalizar aqui. Eu concordo com você, Monarca. Eu também concordo com isso. Só que só para ampliar aqui e colocar o meu receio e o meu medo. Talvez, nessa ânsia de fazer realmente o certo agora, talvez seria não... Talvez dar ali a mesma moeda para eles, enfrentando o TSE, talvez a gente não tenha chance mais nem de enfrentar o TSE ou não enfrentar ninguém. Sabe qual que eu quero dizer? Talvez é você sacrificar um pouco, digamos assim, dessa liberdade, digamos assim, de pressão agora, porque depois, se acontecer, pode ser o Lula. Então, eu coloco tipo uma balança. E aí, será que eu sacrifico um pouco aqui e agora, entro no TSE para poder... A gente conseguir vencer o Lula? Ou eu talvez fico calado e vejo milhares, milhões de pessoas pobres, carentes, ouvindo que ela vai perder o Auxílio Brasil, ouvindo que ela não vai ter mais atendimento... Mas, Nicolas, toda vez que o TSE censura o Bolsonaro, vocês tinham que abraçar e dar um beijo na boca deles. Porque isso move... Porque isso move votos, cara. Olha, sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu estou vendo o que o TSE está fazendo e eu não aceito isso. Isso é grave pra caramba. A maioria do povo não está entendendo o quão grave é isso. A pessoa da favela sabe o que é TSE? Ela não sabe, irmão. Ela não sabe o que é o Jornones também. Então, para que vai censurar o cara? A gente procura o pampolha, sacou? E, tipo, o grande problema é que o cara lá da favela onde eu nasci, ele não faz ideia de que isso está acontecendo. Ele nem sabe quem ali é TSE, quem é ministro. Ele não sabe o que está acontecendo. O que chega no caramba do WhatsApp dele é que ele vai perder o Auxílio Brasil. Esse é o meu medo real. Porque as classes, talvez aqui um pouco média, um pouco mais alta, eles estão entendendo isso. Mas tem gente que fica preocupada assim. E aí, eu vou receber o meu Auxílio? Eu não vou. Pra mim é o seguinte. Esse que é o meu preocupação? O monarca aqui, ele não está conseguindo instigar. A gente está falando que a gente quer usar uma arma para legítima defesa. Eles querem usar uma arma para cometer o crime de homicídio. Esse que é o grande ponto. Não sei se aqui ficou claro para o pessoal entender. Nunca se esqueça. Cristão também pensa. E aí, eu vou colocar tudo aí. Obrigado.